É isso aí, grande abraço para você, obrigado, uma ótima semana antes de tudo e mais uma vez mostrando mais um modelo aqui da Megalodon, a camisa que você encontra em Globo Esporte Magazine, meu amigo Ael prestigiando o nosso canal, o nosso Tomazão TV e cada vez um modelo diferente aqui para deixar o visual bem legal para você que acompanha o nosso trabalho aqui no Tomazão TV, você já assinou o canal? Por favor, humildemente, mais uma vez eu peço, você que está chegando agora, se você ainda não está inscrito, tem o botãozinho vermelho aqui, você aciona o sininho depois de assinar o canal para receber as notificações e amassa o like, quanto mais like melhor, olha, última publicação aí, quase 3 mil visualizações, muitos likes, cada vez a gente vai batendo mais récord, estamos chegando, estamos passando os 3 mil inscritos do canal e quando completar os 4 mil, já sabe, temos uma super promoção, mas é surpresa, por enquanto a gente não vai anunciar aqui nenhum tipo de promoção, vamos aguardar, vamos chegar aos 4 mil assinantes, eu preciso da sua ajuda, preciso que você assine o nosso canal, o Tomazão TV. Vamos falar da derrota do Remo, mostrar os gols, mostrar os vacilos da Zaga Azulina que tem que ser acertado porque domingo tem repá, e o Paissandu empatou 0x0, conseguiu um ponto lá em Londrina, está igual com o Remo, os dois com 7 pontos, 5 Londrina e 3 o Ipiranga que voltou para a briga, mas Remo e Paissandu continuam líderes do grupo. Já já, aqui no Tomazão TV, estamos começando mais um Papo Reto com você. Vamos nessa, então falando primeiro da derrota azulina no domingo, um vacilo, pelo menos um empate, o Remo começou até vencendo o jogo, fez 1x0 aos 4 minutos, mas mais uma vez o time começou bem e ao longo da partida foi dando espaço ao adversário, acabou perdendo, tomou a virada, assim como venceu de virada aqui, perdeu de virada lá. Agora, resultado absolutamente normal, até porque o Ipiranga é uma boa equipe, a gente já tinha dito isso, não é porque o Remo iria jogar como líder contra um time que não tinha marcado nenhum ponto, era o grande favorito, muito pelo contrário, merecia respeito o Ipiranga, tem um time muito acertadinho, ainda vai dar trabalho e esse jogo do próximo final de semana do Ipiranga com Londrina pode decretar aí até mais ou menos encaminhar o que acontecer com o jogo entre Remo e Paissandu, que se enfrenta o domingo no Mangueirão. O detalhe é que Remo vai ser do jogo às 18h e às 20h jogam o Londrina, que recebe o Ipiranga lá no estádio do Café. Bom, para falar do jogo do Remo, não dá para falar, não tem muito o que destacar, até porque o Remo começou bem, fez 1x0 com o Lucas Siqueira, poderia ter feito o segundo gol, mas deu espaço, depois dos 25, 30 minutos, o time do Ipiranga conseguiu empatar o jogo aos 29 para 30 e daí em diante comandou as ações, o Remo perdeu espaço, as substituições não deram certo para o Bonamigo, realmente a zaga, o Rafael Jansen fez muita falta e o Eduardo Ramos não funcionou, o Wallace não funcionou, o Hélio mais uma vez muito bem no jogo, o Hélio Borges, só que o Salatiel acabou muito marcado e a entrada do Augusto não surtiu efeito, as mexidas talvez não tenham sido muito legais, mas de qualquer forma vamos ver aí os gols que decretaram a derrota do Remo e ver para ver que bola parada decide o jogo realmente. Está na tela aí o 2 Pipiranga, 1 para o Remo aqui no Tomazão TV. Caprini tentou afastar e errou, Marlon cruzou, dominou, girou, olha o golaço de Lucas Siqueira! GOOOOOOOL! É do Remo, é de Lucas Siqueira! A uns 4 minutos do primeiro tempo, ele recebeu na grande área, deu uma petecada. E agora é o Caprini na cobrança de escanteio, bateu fechadinho, olha o gol de Luiz Eduardo! GOOOOOOOL! Do Ipiranga! Luiz Eduardo de cabeça! Na cobrança de escanteio, ele testou e marcou o segundo gol dele na... Jean Silva, domina, gira, tenta o passe, Cristiano, bateu! GOOOOOOOL! Do Ipiranga! Cristiano vira o placar aos 29 do segundo tempo! Segundo gol dele em 14 jogos na Série C! É isso, derrota, mas é bom lembrar que o Remo é o primeiro colocado com 7 pontos, o Paysandu o segundo com 7, todos com 4 jogos, né? O Londrina com 5, o Ipiranga com 3, o Remo tem a vantagem do salto, tem 2 gols de salto contra nenhum do Paysandu. Aproveitamento de 58,3% é importante isso, né? Até porque no outro grupo, quem tem mais percentual de aproveitamento é o bruxo que tem 50% e também encaminha a classificação dele lá. O Santa Cruz vai acabar dançando nessa história aí. O Vila Nova que perdeu em casa para o bruxo, um negócio meio estranho aí. Bom, para falar, antes de falar do impacto do Paysandu, agradecer a Norte Glass Temper, meu amigo Amir Naim, no 3282-4644, Master Clean Automotive, Lava Jato de Autoestética Automotive lá do Espaço Náutico Marine, com o nosso Júnior Viegas, Valter Rodas, desempeno, diamantação, pintura, acessórios, rodas, pneus, lá na Almirante, na Avenida João Paulo 1528, e você pode fazer o atendimento pelo WhatsApp, 980-350-756, fala com o Valtinho lá, na boa. Norte Vistoria Veicular, para você deixar o seu carro vistoriado, na boa, veicular e cautelar também. Na antiga Belém Portato, na Pedro Alves Cabral, Norte Vistoria Veicular. Manocar Motors, está de férias, volta na segunda-feira, dia 11, lá na 14 de março. Globo Esporte Magazine, melhor loja de material esportivo, tem também a Megalodon, com camisas exclusivas para você, no Globo Esporte Magazine. PR Cimentos, na BR 316, quilômetro 12. Não tem mais barato na região metropolitana, em Marituba, quilômetro 12, PR Cimentos para você. E a IKZ Cia, no meu querido Hilton, tudo para o celular, você tem na IKZ Cia, lá no carro, na Ferreira Pena. Bom, Paissandu começou muito bem, teve ótimas chances no primeiro tempo. O empate acabou sendo um bom resultado, porque manteve o Paissandu na briga direta. Agora, Remy e Paissandu se enfrentam no domingo. É uma semana tensa, porque não tem negócio de compadre. Se o Remy tivesse vencido o jogo, talvez a coisa fosse diferente. Mas é jogo pegado, todos dois com sete pontos. Quem vencer o Clássico, encaminha a classificação. Com detalhe, o Remy depois decide em casa, contra o Londrina, uma possível vaga, jogando até pelo empate, se for o caso. Se houver um empate, até porque há uma série de combinações, o melhor resultado lá em Londrina, no final de semana, seria o empate Londrina e Ipiranga, ou a vitória do Ipiranga. Do contrário, o Remy e o Paissandu teriam que, um dos dois, vencer o Clássico. Um empate talvez não seja um bom resultado. Mas o Paissandu foi muito bem, marcou muito bem. A estratégia de jogo do Brigatti funcionou. E realmente, só não funcionaram as alterações feitas ao longo do jogo. Houve um desgaste físico, muitos cartões amarelos, mas ninguém ficou de fora. Só o Toni, que foi expulso depois de ser substituído, no banco. E não joga o Clássico contra o Remo no próximo domingo. O Paissandu segurou o empate, teve chance de vencer o jogo, como a gente vai ver aí. E o Paulo Ricardo foi o grande nome, principalmente pelo segundo tempo, que o Londrina mandou do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio bicolor. Está na tela o 0x0 de Londrina e Paissandu, aqui no Tomazão TV. ...com ele, vem o Nicolas no contra-ataque. Opa! Papão vem para cima, cruzamento no primeiro pau, no desvio. Passa essa bola direita! Foi o Nicolas, foi o artilheiro que conseguiu resvalar nessa bola! Tomei bola para o ar e o desvio de novo! O time do Paissandu com Wesley Matos ganhou mais uma no alto. Por dentro no 1-2, saiu legal! Gleidson vai para o cruzamento, Gedeilson, aliás, cruza na grande área. A bola passa por todo mundo. Longa, 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 longa! Longa, para quebrar essa bola. Olha o Marcondes, rapaz! Fica aí, Feijão, volta! Vem o Matheus Bianchi pela meia-direita, daí... Aí não, né, jovem? Olha para a área, ameaça cruzar, traz para dentro, pode entrar na área. Denilson vai para o gol! Na rede, pelo lado de fora! Arriscou e arriscou bonito o artilheiro do time. Aos 29 minutos, o Londrina quase abre a lata no Paissandu, você vê outra vez. Olha a saída. Pressão na saída de jogo, o Nicolas no meio para o Juninho. Volta essa bola lá de longe, PH. Dalton pegou, largou ali o gol! Perdeu! Wellington, o rei chegou para dividir com o Dalton, ela foi embora! Impressionante a chance que tem o Paissandu, o vejo outra vez. Diego Matos na cobrança. Fechadinho no segundo pau, olha aí! Perdeu! Começa o segundo tempo no Paraná. Adenilson direto, Paulo Ricardo dá um soco, tira de lá. Já mete essa bola nas costas do zagueiro, vai chegar o Douglas, o goleiro saiu! Ficou sem goleiro, olha o Douglas, sai da grande área. Boa bola na esquerda, Diego Matos com espaço para o cruzamento, para o Nicolas, tirou o Jefferson! Sempre sai coisa boa com ele, o passe é para o Douglas, dominou, está na área, para dentro o passe. É o Pirambu, não chegou, o Mikael cortou. Olha o Igor Paixão de longe, tentou, o chute pegou mal. Boa bola esse menino, viu o jogo, cruzamento rasteiro do Alan Carlos. Condoso, quarta defesa, voltou! Olha o Londrina aí com o Douglas, Carlos Henrique vai para a grande área, bola no segundo pau. Atenção, falta! Igor Paixão chegou com o braço, vai tentar dominar, já cortou o Mikael. A enfiada para o Carlos Henrique, pode ser agora, chegou para bater! Paulo Ricardo pegou, tira, Carlos! Valeu gente, muito obrigado mais uma vez e eu peço mais uma vez para você que está chegando, não é assinante, assine o nosso canal aqui no botãozinho vermelho no YouTube, acione o sininho para receber as notificações e like na publicação que é muito importante. Estou feliz demais, passando dos 3 mil, vamos agora rumo aos 4 mil e com uma grande promoção, quando a gente completar 4 mil assinantes, a gente vai fazer uma super promoção aqui no canal, o Tomazão TV. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana e é semana tensa, porque domingo tem repá, 18 horas no Mangueirão e é jogo pegado, é o clássico da Amazônia, porque, olha, a minha esperança, e se Deus quiser vai acontecer, Remy e País Sandu juntos voltando para a Série B desse ano de 2021, tá bom? Um abraço, boa semana e abençoada para todos.